Esse é a metralha dos becos, só no teste, diretamente da zona leste, seu P7 O no joelho para 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 Espreca, 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 bunda na Espreca, bunda na rabazinha, vai O no joelho para Espreca, bunda na rabazinha, vai O no joelho para Vem, vem, só danada Vem, vem, só danada Vem, vem, só danada Vem, só danada Vou tirar o pau da sua chota e vou bater na tua cara Vem, vem, só danada Vem, só danada Vem, vem, só danada Vem, só danada Vou tirar o pau da sua chota e vou bater na tua cara Vem, vou tirar o pau da sua chota e vou bater na tua cara Vai, mão no joelho para Vem, vai, mó no joelho para Vamos no joelho para Vem, só danada Mão no joelho para Mão no joelho para Espreca bunda na rapazinha Tá vai Mão no joelho para Vai Mão no joelho para Vai 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 Mão no joelho para Vai Vem, vem, só danada Vou tirar o pau da sua chota e vou bater na tua cara Vem, vem, só danada Vem, vem, só danada Vou tirar o pau da sua chota e vou bater na tua cara Vai, mão no jumeiro, para Vou tirar o pau da sua chota e vou bater na tua cara